Muito bem, muito bem. Vamos nessa então, jovens. Vamos lá. Últimos momentos aí para vocês apostarem. Seja despertado contra a Cavaleira das Trevas Sucessão. As apostas para essa luta estão encerradas nesse momento. Fechamos. Estamos aqui com o Nery. Lá vamos nós. Começamos o primeiro round. Nery, por enquanto, na defensiva. Vai chegando de leve. E Nery vai se aproximando agora. Já joga ali o primeiro Shift-F dele. Sobe no Shift-Q. Nery avança ali no frente F. Aquela roda do destino ali tranquila. Os dois manterem ali suas super armaduras. Por enquanto, momento de estudo tranquilo. Sem afobação. Mais um Shift-F ali, mas o dano nas costas chega. O Gnala sente ali a lambida. Vai para cima com o Shift direito. Não consegue causar muito estrago. A Cavaleira das Trevas continua machucando o Seja ali de pouco em pouco. Defendendo a super armadura. Não dá muito certo. A Cavaleira das Trevas causa um dano gigante. Se meteu o bloqueio frontal, a Cavaleira pula nas costas. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Não tem jeito. Nery vai para cima ali no C. Traz esquerdo. Roda do destino de novo. Loucura de Vedir. Toma ali, grab. Olha esse Seja malandro. O Gnalas estava só esperando. Puxou a loucura de Vedir. O Gnalas vai para cima. Já conecta ali um grab lindo. E assume a primeira vantagem desse round. Gnalas sobe mais uma vez ali no Shift K. Escapa do C com o botão direito. Ele vai mantendo ali bem. Só a super armadura. A Cavaleira vai nas costas. Jogou para o alto. Está no chão e nem o V vai puxar, meu jovem. Tomou a derrubada. Não tem conversa. Nem tentou prolongar o combo. Só sentou o dano com toda a raiva do mundo. E o Seiji foi completamente esmigalhado. O primeiro round fica na mão do Nery. O menino estava no prejuízo. Ele avança no finalzinho da animação. Pegou ali na derrubada. O Seiji não conseguiu puxar o V a tempo. E foi obliterado. É um abraço. 1x0 para a Cavaleira das Trevas. Não brinca com a Cavaleira. A gente não pode brincar com a Cavaleira das Trevas. Que ela só precisa de uma oportunidade. O Gnalas estava com a vantagem nas mãos. Cavaleira das Trevas mais uma vez nas costas. Vai agora ali em cima do Shift F. Deu o seu. Traz esquerdo. Um daninho de leve ali. Mas nada muito preocupante. O Gnalas está tranquilo ainda. A Cavaleira continua pressionando bem. O Gnalas vai se movimentando. Mas o Nery não sai de cima. O Gnalas consegue se afastar um pouquinho. Usa ali o Shift Q dele para se manter longe. Olha esse grab lindo. Mas o Gnalas está malandro com esse grab. Pegou a Cavaleira das Trevas pelos cabelos. Tentou pegar ali com o Shift direito na saída do V. Sem conexão. Mais uma vez ali. Escapa do Frente F. Desceu no Shift Q. Deixou um bom estrago. Shift esquerdo. O Gnalas vai conseguindo causar um bom estrago. A Cavaleira vai girando em volta. Pegou pelas costas ali. Deixou um daninho. Mas tomou também bastante estrago. O Gnalas vai marcando ali com o Shift F de longe. Conseguiu afastar a Cavaleira. O Gnalas vai vir para cima com o Frente F. Trás esquerdo. O Gnalas jogou o C. O Gnalas mais uma vez usa o Shift Q para se manter distante. É um desengage interessantíssimo para o Seige. O Gnalas vai mantendo ali as super armaduras. Mas sempre com a possibilidade de cancelar e se distanciar. Mais uma vez ele escapando ali com o Shift Q. Tranquilo. Cavaleira vai para cima com o C ali. Mas não acha nada. O Gnalas na frieza. Tomou o Trás esquerdo. Rápido. Olha a Cavaleira. Usou o Noturno. Pulou nas costas. O Trás esquerdo entra. A Cavaleira vai para cima. Conseguiu escapar. Saiu do V. A Cavaleira continua pressionando. Roda do destino. E lá vem o grebe. A chance do menino. Foi para o chão. Não levanta mais. Vitória do Senhor Gnalas. Mais uma vez conectando um grebe com toda a frieza do mundo. A Cavaleira foi para cima ali com todo o seu ódio tentando finalizar. Não conseguiu pegar na saída do V. Foi para cima. Jogou a roda do destino. E mais uma vez na loucura de Vedir. Ela acaba sendo grebada. O Gnalas está com reflexo na velocidade da luz. A Cavaleira puxa o início da animação da loucura de Vedir. O menino já nem pensa. O grebe vem queimando já para cima da Cavaleira das Trevas. Lindo, lindo, lindo. Round aí para o Gnalas que empata a partida. Um a um. Vamos para o terceiro round. A Cavaleira vem agora já ali cravando nas costas ali um daninho interessante. O Gnalas vai se afastando. Parece que ela está com o buff da classe ativo. Gnalas vai se recuperando um pouco agora. Conseguiu um momento ali de respiro. A Cavaleira continua pressionando. Mais uma vez nas costas ali. Ela joga o C contra a direita. O Gnalas vai abusando o máximo que ele pode ali do Shift Q. É uma animação longa. Tem um iframe longo também. Ele consegue se reposicionar bem. Mais uma vez com o C, botão direito, sem conexão, trás esquerda, frente F. E lá vai mais um grebe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse Gnala é o grebador do futuro. Veio de uma galáxia distante para grebar as Cavaleiras das Trevas sem piedade. Pelo amor de Deus. O menino não perdoa uma. A primeira a gente peça. Foi sorte. A segunda eu falo, ah, cagou. Mas a terceira, meu irmão, aí não tem como. Que absurdo. O Gnalas agora vai para o chão. Tomou a derrubada. Pode ser finalizado. Acho que não levanta. Conseguiu puxar o V. A Cavaleira teve que prolongar o combo. Deu a chance ali que o Gnalas precisava. Mas ele não vai sair do V. Saiu no meio da tela. Aí a Cavaleira das Trevas não perdoa. Jogou o C com o botão direito. Pegou o menino que não teve nem a chance de escapar do V. Já tomou o estouro ali mesmo. Nery leva mais um round para casa. Vira a partida 2x1 para a Cavaleira das Trevas. Muito bem. Vamos lá. Começando o quarto round. Essa é só a primeira partida, meus jovens. Começamos quente. Só os melhores do ranking. Não era algo muito diferente do que se imaginava. Vai ser uma luta mais braba do que a outra. Gnalas, mais uma vez ali, escapado. Antecipou até o ataque da Cavaleira, que foi no C. Ele já estava ali em cima no Shift Q. Não conseguiu conectar nada nenhum dos dois. Cavaleira vai para cima na frente F. Avançou de novo no C. Nas costas ela não tinha muito o que fazer agora. Tentou ali só o Fzinho. Tentar aquela rigidez marota sem conexão. Frente F de novo. O Gnalas vai só esperando. O Gnalas está ali. Um gato na sua base. Esperando o momento certo para puxar aquele Grab maroto. Cavaleira vai para cima ali no Shift F. Tomou um daninho. E o Gnalas continua marcando ali na frieza a movimentação da Cavaleira. Esperando o momento dele. Frente F de novo. A Cavaleira não conecta nada. Ela também está entrando. Entra e sai o tempo todo. A Cavaleira dessa vez não está se forçando a ficar no meio do combate. Jogou ali a loucura de Vedi. Puxou o C. Já saiu de novo. É um entre-sais gigantesco ali do Nery. Ele não está ficando ali na área de atuação do Gnalas. Está tentando tirar o máximo de oportunidade para esse Grab entrar. Temos um Shift F agora conectando ali. A Cavaleira sente o daninho. O Cavaleira vai para cima. Frente F de novo. Não entrou nada. A Gnalas sobe com o Shift Q. Já deixa o machucado. A Cavaleira pega nas costas ali do Shift F. Dá um trás esquerdo. Vai machucando de pouco. E olha lá. É o Grabador do futuro. O menino não vacila. No minuto que o Nery falou. Não, agora dá. Ele esqueceu do Grab. Agora eu consigo. Eu vou. Tome-lhe o Grab na bença. Impecável. O Gnalas não perdoa. O Nery já falou. Beleza. Vou manter agora 60 metros de distância para ficar safe. A Cavaleira vai para cima. Deu o C ali. O dano entra. O Sage sentiu ali a porrada. O HP dele está bem baixo. Já estamos ali a 20 segundos para acabar o round. O HP não sobe acima dos 50%. Agora quem tem que correr atrás é o Sage. Está no prejuízo. 15 segundos. Não tem tempo para ficar de brincadeira. O modo defensivo não vai funcionar. A vantagem está na mão do Nery. 5 segundos. O Nery avança de novo. Lá vem o Shift F. E não teve como. Foi explodido ali no C. O Sage jogou bem passivo. Bem estratégico. Mas faltando poucos segundos para acabar. Ele ficou sem opção. O Nery ainda deu a moral de avançar ainda. Porque o Nery podia ter ficado só na manha. Só esperando o tempo acabar. Mas a Cavaleira foi para cima. Comprou a briga. Explodiu o garoto ali em purpurina. Ele tentou jogar o Shift F. Mas a explosão ali do C da Cavaleira é bem mais rápida. Explodiu o Sage antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. A vitória fica na mão do Nery. Cavaleira das Trevas segue adiante para a próxima rodada. E o Guinalas infelizmente está eliminado.